Olá, que a graça e a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês que nos assistem. Estamos estudando conversão e justiça pela fé e o tema de hoje será conversão e novo nascimento. Quando alguém entra para uma igreja, entra para alguma religião, nós costumamos usar esse termo, conversão. Se você for olhar no dicionário em português, conversão quer dizer aquele que toma um novo rumo, muda de rumo, de direção. E novo nascimento ele é, para mim, pelo menos, uma palavra sinônima à conversão, porque o indivíduo que ele se converteu, principalmente ao cristianismo, às verdades bíblicas, é impossível. Se ele se converteu genuinamente, é impossível ele não tomar uma direção diferente daquela que ele estava tomando até o atual momento. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, em Mateus 18, versículo 3, e olha a ênfase que Jesus deu sobre o tema da conversão, a importância que há nele, que nós devemos estudar, prescrutar este tema, e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus coloca aqui a conversão como um requisito básico para alcançarmos o reino dos céus. Ninguém irá para o céu se não se converter aqui nessa terra. Mateus 13, 15. Olha, aqui Jesus comparou a conversão. Mateus 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam, e os seus ouvidos para que não compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então Jesus comparou a conversão com uma cura, uma cura espiritual. Nós, nós já estudamos nas palestras passadas, estamos com a natureza degenerada, após o pecado, o homem está manchado, corrupto, e Deus, Jesus, ele quer nos curar, quer tirar essa mancha, essa mácula, podemos até dizer doença, que é o pecado, porque Jesus usa a palavra curar. Então Jesus, ele quer curar isso no ser humano. E a conversão é isso, é curar o ser humano do pecado. Isaías 59, 1 e 2, nos diz que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus, encobrem os olhos, o ouvido, para que ele não nos ouça. Os nossos pecados e transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então Jesus, ele veio nos mostrar que precisamos dessa cura. João, capítulo 3, vem nos trazendo a história, a entrevista de Jesus com Nicodemos. E aqui a gente pode ver vários pontos importantes sobre a conversão. E vamos ler a partir do versículo 2. E lá nos diz o seguinte, E este, Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes que tu fazes, se Deus não for com ele. Nós vamos até ler uma citação que vem nos esclarecendo aqui quais eram as motivações de Nicodemos ao elogiar Jesus, lisonjear Jesus deste modo, chegando mestre. Sabemos que ninguém pode ser de Deus se não fazer os milagres, os sinais que tu fazes. Jesus continua no versículo 3 dizendo, E disse-lhe, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, aquele que não se converter, aquele que não nascer de novo. E disse-lhe Nicodemos, Olha só o que Nicodemos respondeu para Jesus, em 1 Coríntios 2, 14, vemos esclarecendo o seguinte, que Nicodemos, apesar de ser um mestre em Israel, um grande fariseu, pertencendo ao Sinédrio. Olha só o que diz Paulo, Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. E é exatamente o que aconteceu com Nicodemos. Jesus falou, olha, você tem que nascer de novo, meu amigo. E ele, como assim eu vou nascer de novo? Pode eu, o homem velho, entrar de novo no vento da minha mãe e nascer? E Paulo diz que é loucura as coisas espirituais para os homens que têm a mente mais carnal, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então Nicodemos teve dificuldade em entender o que Jesus queria lhe dizer sobre a conversão, sobre o novo nascimento, como eu posso nascer. Olha essa citação de Ellen White, que diz sobre essa entrevista de Nicodemos com Jesus, Nicodemos, Nicodemos fora ter com o Senhor pensando em entrar com ele em discussões. Mas Jesus expôs-lhe os princípios fundamentais da verdade. Disse a Nicodemos, não é tanto de conhecimento teórico que precisas, mas de regeneração espiritual. Não necessitais satisfazer tua curiosidade, mas ter um novo coração. Ou seja, Nicodemos foi a Jesus, lisonjeou a Jesus, elogiou para Jesus já, olha e tal, alguém já do meu clã. Mas não, Nicodemos, as motivações de Nicodemos, ele queria debater com Jesus, ele queria satisfazer algumas curiosidades sobre algumas, talvez, doutrinas, alguns pensamentos judaicos da época, algumas teorias. Mas Jesus falou, meu amigo, você não precisa satisfazer as suas curiosidades, você não precisa saber teorias judaicas, você precisa ter um novo coração. E isso é o evangelho, meu irmão. Isso é o evangelho. Quantas pessoas estão no adventismo, ou até em outras tradições cristãs, tentando buscar teorias? Quantas dissidências? Quantos grupos estudam assuntos que não vão regenerar o homem? Que não vão trazer a ele uma virtude de coração, que não vão elevá-lo ao céu? Apenas teorias vazias? E era isso que Nicodemos estava procurando de Jesus? Queria satisfazer curiosidades? É mistério que recebas nova vida de cima, antes de ser possível apreciar as coisas celestiais, antes que se verifique essa mudança, tornando nova todas as coisas. Nenhum salvador proveito tem para ti o discutir comigo. Então Jesus não estava interessado em discussões com Nicodemos? Se o Sinédrio decidiu isso? Se o Messias iria vir com glória ou não? Ele não estava afim disso? Se os saduceus tinham mais razão que os fariseus? Não. Jesus falou, meu amigo, você precisa de um coração novo. Você precisa conhecer o caráter de Deus. Antes de você querer discutir qualquer coisa, você precisa se converter. Eu não estou interessado em discutir sobre a minha missão ou não. E Ellen White finaliza. E essa citação está em Desejado de Todas as Nações, páginas 171. Então, meu irmão, minha irmã, quantos de nós estamos aí pregando em igrejas, em grupos, em congressos, doutrinas que não vão edificar, pelo contrário, que só vão dividir. E pior, não vai enobrecer o homem, não vai elevá-lo à estatura de Cristo, à mente de Cristo, mas vai apenas colocar, inculcar teorias falsas, teorias que pode até não ser falsas, mas são polêmicas e são teorias que não levam em nada, teorias vazias. Jesus, o Evangelho, ele tem como finalidade converter o meu coração. Se aquilo não vai me elevar aos céus, para que eu vou estudar? Para que eu vou estudar tantas coisas que não foram abertas aos olhos dos homens e os homens buscam elas mesmo assim? Deuteronômio 29,29 diz que as coisas encobertas é para Deus e as descobertas é para o homem viver aquelas verdades que Deus esclareceu aos homens. Então, quantas pessoas estão estudando? Vamos ver, também na experiência da mulher de Samaria, vamos para João, capítulo 4, a gente pode estudar isso muito bem também na experiência dessa mulher, a mulher samaritana, a partir do versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 9, disse-lhe, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher e mulher samaritana, porque os judeus não se comunicar, não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Olha só para onde Jesus está levando a mente da mulher samaritana. A mulher samaritana falou, espera aí, vamos lá, por que você é judeu e fala com uma mulher e não uma mulher samaritana? Jesus não estava preocupado com isso, Jesus não estava preocupado com a briga de séculos atrás que os samaritanos, que são descendentes do reino do norte, que foi extinguido em 722 pela Síria, ele não está nem aí com a briga que os samaritanos tinham com os judeus, mas ele quis levar a mulher direto ao ponto. Ele falou, mulher, isso não me interessa. se tu soubesses aquele que fala contigo e que água eu tenho para te oferecer, você não me faria essa pergunta. Olha o versículo 13, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, água do poço que ela estava pegando, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha Jesus levando a mulher para um foco espiritual, tirando ela do foco contemporâneo, do foco carnal. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus já já foi cutucando mais. versículo 17, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste cinco maridos. Ou seja, mulher adúltera, mulher que vive em adultério, e agora o que tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Olha só o que Jesus fez. Jesus tirou o foco daquela mulher do terrenal, daquelas confusões que existiam ali entre judeus e samaritanos e apontou para um foco espiritual. E foi diretamente ao coração dela, aos problemas que aquela mulher vivia. Falou, mulher, por que você está preocupada se eu sou judeu e você é samaritana? Se você não é sério? Se você tem cinco, se você já teve cinco maridos e agora tem um outro que nem teu é. É de outra mulher e continua vivendo em adultério? Então, para que você quer saber disso? Versículo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Ela já viu que Jesus não era qualquer um. Nossos pais, agora olha só o que essa mulher vai falar e infelizmente reflete a nossa realidade contemporânea. Nossos pais, versículo 20, adoraram neste monte em Samaria. E vós dizeis que é em Jerusalém, vós os judeus, o lugar onde se deve adorar. Olha só que situação. A mulher, ela vive em adultério, vivia em adultério e continua vivendo e está perguntando qual é o lugar melhor de adoração. Versículo 21. Diz-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte em Samaria nem em Jerusalém adorariais o Pai. Versículo 23. Mas a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que tais o adorem assim. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, Jesus, igualmente com Nicodemos, estava tirando aquela mulher das suas teorias e falando olha, você é adúltera, você está vivendo no lama sal do pecado e você está preocupada se eu sou judeu. Aí ela olha, veja que o senhor é profeta, então qual é o lugar certo de adorar? Aqui ou em Jerusalém? Mulher, nem Jerusalém, nem Samaria. Deus quer que as pessoas adorem ele em espírito e em verdade. Você vive numa situação delicada, numa situação baixa, moralmente falando, e está preocupada se é aqui, se é aqui ou se é em Jerusalém que se deve adorar. Não, irmãos, quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão preocupadas se eu devo adorar, se eu devo seguir o ministério de sustento próprio, se eu devo ir para a igreja? Não, eu não posso ir na igreja. Não, o pastor tal fala isso e fica apontando o erro do pastor, do ancião, do irmão da igreja, do líder, mas está com o coração todo embotado, com a mente perversa, vivendo em pecado. E o outro do ministério de sustento próprio, não, eu não vou para a igreja. ou da igreja falar, não, não vou no ministério de sustento próprio. Meus irmãos, Deus não está se importando se você está na igreja ou está no ministério de sustento próprio. Deus não está se importando, Deus está se importando com isso aqui, com o coração. Isso que o evangelho veio lidar, veio lidar com o nosso coração, conversão e novo nascimento, isso que importa para Deus. E quantos estão aí discutindo sobre os 144 mil? é literal ou não é? E os irmãos acabam saindo do espírito e vivendo diferente do caráter dos 144 mil? Sendo que a sua literalidade não é tão importante quanto o seu caráter. Então, quantos estão neste meio e estão preocupados com teorias de judaizantes, guardando festas e isso e aquilo? eu já participei de grupos de estudo com irmãos que muitos buscavam a verdade, muitos eram sinceros, porém, os líderes desse grupo que tinha grande teoria, grande bagagem teológica, conhecia o espírito de profecia de ponta a ponta na cabeça, muitas citações gravadas, mas ao conhecer mais e mais essas pessoas, vimos que eles estavam muito aquém, muito aquém do padrão que Deus nos pede, do que adianta eu saber o desejar de todas as nações aqui, o grande conflito, a Bíblia inteira aqui, saber todas as cartas paulíneas, dominar vários temas teológicos, mas o coração não mudou, era a situação de Nicodemus, Nicodemus era um grande fariseu, Nicodemus era pertencente do Sinédrio, fazia parte, era integrante do Sinédrio, mas não sabia uma coisa básica que é necessário nascer de novo, isso é necessário, Deus não está tão preocupado quanto as teorias, quanto as reformas externas, olha Gálatas 6, Gálatas 6 versículo 15 nos diz o seguinte, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a circuncisão tem virtude alguma, mas o que tem virtude aos olhos divinos, mas o ser uma nova criatura, mas o aquilo se converter, nascer de novo, isso faz a diferença, não é tanto a reforma no vestuário, não é tanto a reforma na alimentação, não são tanto essas coisas, pessoas, existem muitas pessoas que dizem o seguinte, Deus vê o meu coração, eu não preciso fazer isso, aquilo, aquilo, porque eu sou sincero, Deus vê o coração, exato, a pessoa está mais ou menos certa, digamos assim, meio certa, meio errada ao dizer isso, por quê? Porque Deus quer o coração, igual estamos estudando, Deus quer ver isso aqui, porém, é impossível uma pessoa que tem um coração convertido, um coração renovado, viver uma vida velha, viver o velho homem, como esse versículo diz, o ser uma nova criatura que importa para Deus, eu posso ser um legalista, é possível, eu ser um legalista sem o espírito, e viver padrões, viver regras, mas é impossível eu ter um coração renovado e não viver os padrões que Deus exige, que inclui as reformas de saúde, reformas de vestuário, o ser uma nova criatura em geral, então isso que importa para Deus, isso meus irmãos, é evangelho, isso é evangelho, conversão, novo nascimento, isso é o evangelho, isso é a missão de Jesus, olha Mateus 1, 21, que nos diz, olha a missão de Cristo, especificado aqui em Mateus, e dará a luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados, então Jesus, meu amigo, ele está preocupado em me salvar, em te salvar, em nos salvar do pecado, ele está preocupado em que o coração do Aquires deixe as coisas velhas e se renove a cada dia e cresça na estatura de Cristo e Jesus a cada dia, essa é a missão de Jesus, esse é o objetivo do evangelho, a conversão, o novo nascimento, olha essa citação, que impressionante, Parábolas de Jesus, página 98, a grande verdade da conversão do coração pelo Espírito Santo é apresentada nas palavras de Cristo a Nicodemos, as inclinações naturais são abrandadas e subjugadas, são implantadas novas ideias, novos sentimentos, novos motivos, ou seja, um novo ser, uma nova criatura, em 2 Coríntios 5, 17, o apóstolo Paulo vem dizendo exatamente isso, 2 Coríntios 5, 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, isso é uma afirmação, isso é uma afirmação, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram, já se passou, se o aquele tinha dificuldade com fornicação, hoje ele já não tem mais, se o aquele tinha dificuldade com furtos, hoje ele já não tem mais, só que ele tinha dificuldade de ficar caloteando os irmãos, ficar defamando, hoje ele já não tem mais, se ele está em Cristo Jesus, ele é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez, irmãos, o versículo diz tudo, tudo se fez novo, não é tudo mais ou menos se fez novo, olha a citação que a irmã White nos diz em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 294, a conversão é uma obra que a maioria das pessoas não aprecia, poucas pessoas têm apreciado a conversão, a pessoa se tornar uma nova criatura, sabe o que hoje as pessoas têm apreciado mais? O que a mulher samaritana Nicodemus apreciava, teorias, teologia, essas coisas que as pessoas querem saber, olha você é pré ou é pós? Olha você crê que o 144 mil é literal ou não é? Olha você é arminiano, você é calvinista, olha você é isso, você é aquilo, olha você acha que deve seguir o ministério do sustento próprio, ou só igreja, plano A, plano B, elas só querem saber disso, elas não querem saber mais o milagre que é a conversão, então infelizmente a obra da conversão tem sido pouco apreciada e ela continua dizendo não é coisa pequena transformar um espírito terreno amante do pecado e levá-lo a compreender o inexprimível amor de Cristo e os encantos de sua graça e a excelência de Deus de maneira que a alma seja possuída de amor divino e fique cativa dos méritos celestes quando a pessoa compreende essas coisas sua vida anterior parece desagradável e odiosa aborrece o pecado e quebrantando o coração diante de Deus abraça Cristo como a vida e alegria da alma renuncia aos seus antigos prazeres tem a mente nova novas afeições interesses novos a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos a soberba da vida até então preferidas a Cristo são agora desviadas e Cristo é o encanto de sua vida a coroa de seu regozijo olha que obra magnífica isso é o evangelho meu irmão isso é o evangelho você que gosta tanto de teorias você que gosta que é importante eu não estou rebaixando a teoria de forma nenhum ela tem o seu lugar importante a teologia essas coisas elas tem o seu lugar elas são importantes com certeza mas nós não devemos colocar a letra acima Paulo mesmo diz a letra mata mas o espírito vivifica estude sobre a situação que a igreja de Corinto estava passando e Paulo expõe no capítulo 10 e no capítulo 8 sobre carne sacrificada e carne imunda tinha irmãos que eram muito esclarecidos em teoria mas igual o Nicodemos porém pouco esclarecido em espírito não tinha amor para com o próximo não entendia bem a obra do evangelho não entendia o que Cristo quer fazer no coração dele e isso existe demais infelizmente infelizmente e é pouco apreciada a obra da conversão o tema da conversão e do novo nascimento Colossenses 3.10 ou seja Cristo aquele que está em Cristo Cristo está renovando ele a que? a imagem dele próprio a imagem dele próprio ele está deixando ele está fazendo com que o Aquires perca cada vez a imagem dele mesmo vai deixando as coisas do Aquires lá para trás as coisas do velho homem lá para trás e se renovando na imagem de Cristo e essa imagem não é apenas física não é apenas física é moral é sentimental é intelectual Filipenses 2.5 Filipenses 2.5 olha o que nos diz aqui de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus não é só a matéria física a imagem física que vamos nos renovar a Cristo mas é em sentimentos é na moral também 1 Coríntios 2.16 olha o que nos diz 1 Coríntios 2.16 porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo mas nós no caso os convertidos os que já se renovaram no novo nascimento mas nós temos a mente de Cristo ou seja chegou a mente de Cristo a moral ao intelecto aos sentimentos e olha o que 1 Pedro 4.1 nos diz ora pois já que Cristo padeceu por nós na carne armai-vos também vós com este mesmo pensamento qual pensamento? que aquele que padeceu na carne já cessou de pecar isso é o evangelho amigo conversão e novo nascimento renovação do eu novas motivações novas intenções novas obras novo coração isso é evangelho olha o que a senhora Ellen White nos diz eu queria terminar com essas duas citações atos dos apóstolos página 476 mediante o poder de Cristo homens e mulheres tem quebrado a cadeia do hábito pecaminoso conversão novo nascimento tem renunciado ao egoísmo o profano olha que lindo tem se tornado reverente o bêbado sóbrio o pervertido puro pessoas que tinham a semelhança de satanás transformaram-se na imagem de Deus essa transformação é em si o milagre dos milagres isso é o que Cristo quer ver em nós e eu queria terminar com essa citação que pra mim ela é muito séria ela é muito pesada me faz refletir muito quando eu caio em erros eu tenho muito que melhorar e que sirva também de ajuda pros irmãos essa citação me ajuda muito em minhas dificuldades Lara Adventista página 331 nos diz o seguinte a sede da dificuldade é o coração não renovado meus irmãos isso é muito sério vamos meditar nisso a sede da dificuldade ou seja a dificuldade ela reside sabe aonde? num coração não renovado num coração não convertido então se o Aquiles ainda tem dificuldade na grosseria na estupidez em falar mal dos irmãos é porque o coração dele ainda não está renovado ali que está a sede da dificuldade então quando vocês quiserem meditar mais sobre o assunto da conversão do novo nascimento ficar ó senhor por que eu não consigo não é porque é impossível não é por conta disso porque possível é Cristo nos torna Cristo tornou possível como lemos aqui na na citação Cristo através da conversão ele torna homens a imagem de Satanás segundo a imagem de Deus e vimos nos versículos bíblicos que não é só imagem física pessoas passam a pensar como Cristo pessoas passam a se armar com o pensamento que aquele que padeceu na carne já cessou de pecar não é porque não é possível é porque o meu coração não está renovado existe pecados acariciados existe pecados que eu acaricio tanto que já viraram pecado de estimação e eu não consigo vencer então meus irmãos que possamos orar mais ao senhor buscar prescrutar o nosso coração porque enganoso é o coração do homem Ellen White tem uma citação em caminho a Cristo que ela diz o seguinte que a maior batalha já travada neste mundo não foi a segunda guerra mundial não foi a primeira guerra mundial não foram as batalhas de Alexandre o Grande mas é a batalha contra o eu contra o eu eu próprio não me conheço e ela ainda diz o seguinte que é uma grande coisa o homem conhecer a si próprio saber nossa Aquiles ele tem que se conhecer ele tem que se conhecer porque enganoso é o meu coração nem eu mesmo conheço apenas Deus nos conhece mais do que nós mais do que nós então que possamos orar possamos meditar mais deixar as teorias de lado deixar os debates de lado e nos concentrar o que tem atrapalhado a obra de Deus será que são tantas dessas teorias não é o eu e tantas dificuldades tem nos assaltado porque o meu coração não está renovado então que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro e até o nosso